E o desmonte da Petrobras, alvo constante do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente da República, segue a todo vapor no país. Mas a afobação para privatizar a estatal aos pedaços tem deixado rastros que podem complicar o processo. Na Bahia, a refinaria Landulfo Alves foi vendida por cerca de US$ 1,3 bilhão abaixo do preço de mercado. A manobra chamou a atenção do Tribunal de Contas da União, que pode suspender a venda. O valor negociado com o fundo de investimento Mubadala dos Emirados Árabes foi de US$ 1,6 bilhão e US$ 1,6 bilhão, mas a própria Petrobras havia definido o preço em mais de US$ 3 bilhões. Agora, o TCU deverá apresentar um parecer aprovando ou não a transação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.